Oi galera, tudo na paz? Então, eu não tenho roteiro pra esse vídeo e mesmo assim eu resolvi gravar ele. Eu tô com esse chapéu na cabeça por motivos de meu cabelo estar uol. E estou de moletom. Aqui tô fazendo sol e tá um calor muito grande, mas eu tô de moletom porque eu tô de pijama por baixo. E bom, eu tava conversando com Deus, porque hoje eu tô num dia bem bad, sabe? Bem bad mesmo. E aí, eu pensei, cara, eu vou gravar um vídeo. Não, eu não vou gravar um vídeo chorando aqui pra vocês, quer dizer, se eu conseguir me manter sem chorar até o final desse vídeo. Porque hoje eu tô sensível, mas eu resolvi vir contar pra vocês a pior e a única, talvez, experiência que eu tive com ansiedade. Tem muita gente que acha que ansiedade é bobagem. E sinto muito pra essas pessoas que acham isso e que tem essa insensibilidade de não entender que cada pessoa é um mundo e que cada coração e que cada mente sente as coisas de uma forma diferente. Gente, a palavra de Deus diz pra que a gente não ande ansiosos com o dia de amanhã sobre o que a gente vai comer, sobre o que a gente vai vestir, porque Deus, ele provê todas as coisas. E tem uma parte que eu acho linda, linda mesmo, perfeita, que ele fala assim, que a gente vale mais que os parradais. Que se ele provê as coisas pra os parradais se alimentarem e terem onde repousar, pousar, por que ele não proveria pra gente se a gente é tão mais precioso pra ele? E mesmo a gente sabendo disso e a gente tendo certeza de que Deus tá provendo e tá cuidando de todas as coisas, a gente insiste em ser ansioso. A gente insiste em achar que não vai acontecer, a gente insiste em chorar, em ficar desesperado, em querer tudo pra amanhã. Eu passei por uma experiência que eu nem sei se eu já contei aqui no canal, mas se esse vídeo saiu é porque eu não contei. Porque primeiro eu vou ver se eu contei. Eu passei por uma experiência em 2019, na época que eu tava me organizando pro meu casamento, que foi uma experiência, assim, horrível pra mim. Mas também foi uma experiência que foi boa pra eu saber que eu nunca mais queria viver naquele lugar. Eu tinha um sonho de trabalhar num lugar, e esse sonho era de muito tempo, tipo, era um sonho que eu carreguei comigo anos luz da minha vida. E em 2019, eu acho que foi em 2019, eu tive a oportunidade de quase ir trabalhar nesse lugar. Eu fui, eu fiz o teste, e tipo, eu tava muito confiante, eu tinha muita fé que aquilo ia acontecer. Eu tinha muita certeza de que aquilo ia acontecer, mas acabou que não aconteceu. O processo seletivo, ele foi cancelado, eu não tive nem a chance de saber se eu fui bem no teste. E eu simplesmente, enfim, né, não consegui. E aquilo me devastou de um jeito impressionante. Sabe, eu fiquei muito mal, eu fiquei, eu fiquei num estágio, que eu não sei nem explicar pra vocês o que era, na verdade. Porque, na época, eu não tinha como procurar um psicólogo, eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. E eu não queria preocupar as pessoas que estavam ao meu redor. Eu morava ainda na casa de manhinha, e eu sempre quis passar pra minha mãe, pra meu pai, muita força. Embora eles saibam que eu não sou forte, na verdade, eu acho que todo mundo sabe que eu não sou forte. Eu queria muito passar pra eles força, porque eu sabia que se eles me vissem tristes, eles iriam ficar também. Então, eu sempre, eu sempre, quando tava triste, eu ficava tentando esfarçar. Só que manhinha me entende com o olhar, né? E eu tenho certeza que manhinha entendia o que eu tava sentindo. E eu lembro que era horrível, sabe? Porque eu só queria ficar dentro do quarto. Eu não dormia à noite. Eu passava a madrugada toda acordada. Só pensando, 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 pensando o tempo todo. A minha mente, ela não parava de trabalhar. E eu tenho um pensamento acelerado, sabe? Na verdade, eu nem tenho um laudo, mas eu fico dizendo que eu tenho isso. Porque eu sei que eu tenho, não é possível, não. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia. Eu virava à noite e eu dormia de sete horas da manhã, seis horas da manhã. Eu vi o sol nascer, eu vi amanhecer. E aí, eu ia dormir de manhã, eu só acordava quatro horas da tarde, três horas da tarde. Nesse período, eu também não tava trabalhando. Então, isso ficava lá na minha mente, sabe? Quando eu nunca gostei de me sentir um fardo pra ninguém. Então, sempre quando eu ficava muito tempo sem trabalhar, eu ficava me sentindo um fardo lá em casa. E eu ficava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E eu lembro que esse período de ansiedade, dessa crise, eu chamo crise de ansiedade, mas não sei nem o que rolou aí. Eu lembro que eu percebi que eu tava realmente mal e eu tava realmente prezando de ajuda quando eu comecei a fazer minha pós. E eu, quando eu saía de casa, eu ficava com o meu coração muito acelerado, eu ficava muito angustiada. E aí, teve um dia que eu peguei o ônibus e eu, dentro do ônibus, eu comecei a sentir como se eu estivesse sendo perseguida, sabe? Não tinha ninguém dentro do ônibus, só tinha eu, o motorista e o cobrador. Mas mesmo assim, eu sentia que eu tava sendo perseguida, meu coração tava batendo forte. E eu queria só voltar pro meu quarto, porque era como se ali fosse meu ambiente seguro. O problema é que eu vejo nisso tudo, é que eu nunca mostrei pras pessoas que eu realmente precisava de ajuda, sabe? Eu lembro que nesse dia eu chorei dentro do ônibus sozinha e eu cheguei na faculdade e eu falei pra minhas amigas que tinha alguma coisa errada comigo, mas que eu não sabia explicar o que era. Mas mesmo assim, eu falava de um jeito pra nunca causar preocupação, sabe? E as minhas amigas disseram que eu precisava urgente procurar um psicólogo, conversar com alguém. Eu até tentei, mas eu não conseguia achar um psicólogo na época, eu também não podia pagar. E por que eu tô contando isso pra vocês agora, eu também não sei. Eu tava conversando com Deus sobre algumas coisas da minha vida e eu senti a vontade de só ligar a câmera e de falar. Porque tem tantas pessoas que passam por isso, sabe? Tem tantas pessoas que estão sorrindo, felizes no dia a dia, mas quando chega de noite choram baixinho no seu quarto. Sentem uma tristeza sem explicação e não sabem como sair disso, sabe? Não sabem como se libertar disso que elas estão sentindo, não sabem. Eu queria dizer pra vocês que vocês não estão sozinhos, estamos juntos, principalmente porque a melhor coisa do mundo é você passar por um momento difícil ao lado de pessoas que te elevem, que segurem na tua mão e digam, eu tô aqui. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Existem amigos que entendem você com um olhar. Você não precisa nem falar o que tá sentindo e ele vai saber. Minha mãe é uma dessas amigas. Minha mãe, ela me entende com um olhar que às vezes eu tô fingindo que eu tô super bem, tô sorrindo super e ela sabe que eu não tô bem. E eu queria dizer pra vocês também que vocês precisam procurar ajuda. Tem muita gente que é religioso e pensa que quem é cristão não precisa de ajuda porque tem a ajuda de Deus. E cara, não existe presença mais completa que a de Deus. Sabe, a melhor coisa do mundo é você chorar aos pés de Deus por alguma coisa que você tá achando que tá sem solução. E Deus te dá aquela paz que excede todo o entendimento dentro do teu coração. Mas nem por isso a gente tem que deixar de compartilhar com alguém, de conversar com alguém sobre o que a gente tá sentindo. Porque Deus, ele capacita as pessoas. Deus, ele colocou na mão de cada pessoa um dom, um talento. E existem profissionais que são capacitados pra isso, que são realmente usados por Deus pra curar almas, pra curar vidas, pra dar uma nova visão de vida. Eu também entendo e sei que muitos cristãos que falam isso é porque eles foram ensinados assim. Mas a gente pode pensar diferente, a gente pode realmente entender que existe algo que a gente precisa cuidar, que é a nossa saúde mental. Que é o nosso coração, que são as nossas emoções. Deus colocou as emoções da gente com um fim, com um propósito. E a gente precisa cuidar delas, sabe, pra que elas não nos engulam. Existem pessoas que sentem mais, outras que sentem menos. Tem pessoas que são mais intensas, tem pessoas que não são muito. Mas todas essas pessoas precisam de cuidado e precisam de um colo de vez em quando. Então, eu queria dizer que procura ajuda. Busque ajuda. Não silencie a sua dor. Não ache que ninguém vai entender a sua dor. Porque sempre tem alguém que entende a sua dor. Sempre tem alguém que passou por isso. Ou que foi capacitado por Deus pra te dar uma palavra que te levante do chão. Sempre tem alguém que mesmo que não tenha uma palavra, ela vai ficar ali do seu lado. Caladinho. Mas que vai ser uma presença que vai te ajudar, sabe. O Espírito Santo, ele levanta essas pessoas. Ele cuida da gente. Ele se importa com a gente. Não ache que você é uma pessoa ingrata ou que você é uma pessoa, sei lá, que Deus não tá entendendo o que você tá sentindo. Deus, ele te entende. Ele criou exatamente do jeitinho que você é. E ele entende as tuas fraquezas, as tuas falhas, os momentos que você se sente fraco. Mas ele também, ele também quer te levantar. Ele não quer que você permaneça nessa situação. Deus, ele já falou sobre isso, da gente não ser ansioso. Porque ele sabia que viria desdifíceis. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Então, se a gente tem ele dentro de nós, a gente tem o Consolador. Sabe aquele hino que diz assim, ó? Minha voz não é bonita não, tá? Mas diz assim, ó. Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Saiba que você tem O Consolador dentro de você E que nos momentos de aflição ele vai estar ali, sabe? Pra te levantar Pra te erguer Pra te dar uma direção Então Essa minha palavra é uma palavra de ânimo Pra tua vida É engraçado Porque eu venho com a palavra de ânimo chorando Mas é uma palavra pra te dizer que você não tá só Que você tem Pessoas ao teu lado Que às vezes As pessoas realmente estão ao teu lado Você Nem consegue ver Você acha que elas não vão te apoiar Mas saibam que vocês podem ter a mim Vocês podem ter outras pessoas Que vão te ajudar em oração E que vão Te dar uma palavra de consolo Nesse momento difícil Procure ajuda Procure um psicólogo Se você não tem condições Procure meios Existem meios em faculdades Em ONGs Que você pode conseguir um psicólogo E não negligencie a sua dor Porque Às vezes Essa dor pode crescer E criar raízes dentro de você Então Nesse momento Eu vou orar por você Que tá se sentindo assim Que tá se sentindo triste Desanimado Achando que nada na sua vida Tem jeito Achando que Você Não tem esperança Que você é um fracasso Que tudo na sua vida é um fracasso Eu vou orar por você E vou orar também Pela minha vida E que você receba Em nome de Jesus Essa oração Senhor Jesus Eu estou aqui Em tua presença Primeiramente Pra te agradecer Pela oportunidade De poder estar falando Pra essas pessoas A oportunidade Senhor De ser um canal De bênçãos Pra vida dessas pessoas Mesmo quando Eu me sinto fraca Frágil Eu sei que Não sou eu É o Senhor Que fala através de mim Então Obrigada Deus Nesse momento Essas pessoas Estão orando comigo Eu não sei Qual a causa Eu não sei O que elas sentem Qual é o motivo A razão Que elas se sentem Assim Desanimadas Tris Pra baixo Com ansiedade Muitas vezes Depressão Pensamentos suicidas Mas Deus Tu és o Deus Que liberta Que arranca Tudo isso De dentro Dos nossos corações Que nos dá Uma nova vida Que coloca Paz Dentro de nós A paz Que é Ser de todo Entendimento A paz Que nos dá Uma nova direção A paz Senhor Que nos levanta Que nos ergue Mesmo quando A gente tá No fundo do poço Então eu declaro Pra vida Dessas pessoas Paz Paz Senhor Em nome De Jesus Aquela paz Que só o Senhor Pode dar Eu declaro Pra vida Dessas pessoas Luz Eu declaro Pra vida Dessas pessoas Ânimo Força Que elas possam Sair dessa Que elas possam Se reerguer Que elas possam Se levantar Senhor Tu és o Deus Que quebra Todas as barreiras As cadeias Tu és o Deus Que arranca Senhor A aflição A tristeza Então dá Senhor Uma nova história De vida Dá Senhor Uma nova alegria Senhor Resgata Os sonhos Faz renascer Os sonhos perdidos Eu creio Que o Senhor Está indo E está trabalhando Na vida De cada um Em nome de Jesus Amém Amém Minha gente Eu espero que Esse vídeo Possa ter abençoado A sua vida E Eu só liguei A câmera E fui Então eu sei Que ele vai ter Direção certa E eu espero Que a direção Seja a sua vida Um beijo E fiquem com Deus